Olá, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. A Bíblia fala sobre os nove dons do Espírito Santo. E existe o dom de maravilhas, ou o dom de operação de milagres. É sobre isso que vamos conversar hoje no nosso programa de Carrapha. Bem, muitos não conhecem os nove dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo lista em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 8 até o 10. Vamos ler? A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito, fé. A outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Então, o dom de operar milagres está incluso aí nessa lista. Que é nada mais do que o dom de você orar com fé e Deus interferir na natureza, através da sua oração. É um dom maravilhoso. É considerado o dom mais glorioso dos nove. Poucas pessoas no mundo têm. O dom de operação de maravilhas é um dom difícil de ter, porque é um preço muito caro a se pagar. Não só em oração e jejum, mas você é muito perseguido. Você é muito caluniado. Não é uma coisa muito fácil de sustentar esse dom. Agora você sabe quais são os dons do Espírito Santo na Bíblia. Vamos lá, então, tentar entender o dom de maravilhas. Vamos lá. O que é o dom de milagres ou o dom de maravilhas? É a mesma coisa. Repetindo. É quando você, usado por Deus, interfere na natureza. Olha, algo na natureza está indo de um jeito, você ora, vai de outro. Você faz isso através da fé no nome de Jesus, é claro. Ninguém consegue fazer isso por si só. Vamos ao exemplo bíblico para ficar mais claro. Vamos em 1 Reis 18, 24, vamos ver o episódio do profeta Elias. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, é boa esta palavra. E o profeta Elias tinha o dom de operação de milagres, mas volto a dizer, ele não fazia quando ele queria, ele fazia quando Deus queria. E ele orou e o fogo do céu desceu. Fogo não desce de céu. Ninguém viu fogo descer de céu. Mas só que quando a pessoa tem o dom de operação de maravilhas, interfere na natureza. E o povo tudo ficou abobado. Meu Deus, que fogo é esse? O fogo desceu e consumiu o holocausto que o profeta Elias fez a Deus. Então, quem tem esse dom pode fazer coisas espetaculares. Entendeu o que é o dom de milagres? Agora vamos no Novo Testamento. Agora com o apóstolo Pedro, que também tinha o dom de operação de milagres. Vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 37 e 40. Nesse episódio, o apóstolo Pedro orou e a menina ressuscitou. Ninguém ressuscita, ninguém. Uma pessoa morreu, já era. Para ressuscitar, tem que ter o dom de operação de milagres ou operação de maravilhas. Então, quando ele orou, a pessoa voltou à vida. Então, se alguém orou e a pessoa voltou à vida, isso acontece constantemente, essa pessoa, sim, tem o dom de operação de milagres. Esse dom é também chamado de dom de curas e maravilhas. Só que cura é uma coisa, maravilhas é outra. A cura, a pessoa está doente. A pessoa está doente, a pessoa é curada. Agora, maravilhas interferem na natureza, tipo uma ressurreição. Como eu expliquei, o fogo descendo do céu. Igual um pastor perto da nossa cidade aqui, uma vez, foi na casa de uma irmã. E a irmã só tinha água, não tinha leite para as crianças. E ele orou a água e a água virou leite. Pouca gente acredita nisso. Mas só que Deus faz essas coisas. Ainda nos nossos dias. Só não faz na vida de todo mundo que as pessoas não acreditam. Isso aí não existe, não, pastor. Isso é bobeira. Então, se a pessoa não existe, a pessoa não acredita, então não existe para ela. Então, o dom de operação de maravilhas é isso. Entendeu? São coisas espetaculares que, se contar, ninguém vai acreditar. Então, o dom de cura é quando a pessoa está viva. O dom de operação de milagres é quando a pessoa morreu, por exemplo. Se você estudar a Bíblia, você vai ver Deus operando sinais de maravilhas na vida de muitos servos dele. E aí você vai ver que esse é o dom de operação de milagres, que, de repente, você está buscando. Não sei se você quer esse dom, mas Deus geralmente não dá esse dom de primeira. Ele vai dando o dom de profecia, de língua, interpretação de línguas. Esse geralmente é o último dom que Deus dá a nós. Porque quando a gente recebe esse dom, a gente é muito aplaudido também, elogiado. Então, a gente costuma se encher, achar que a gente é o tal. Então, Deus nos prepara primeiro para receber esse dom. Então, como receber os dons de Deus? Exclusivamente o dom de milagres. Primeiro, você tem que ter o chamado de Deus para esse dom. Se você não tem o chamado, você não vai receber. Não adianta. Você pode ficar a vida inteira buscando. Não são todos os dons que Deus dá. Para uns, Deus dá um dom. Para outros, Ele dá outro. Por exemplo, não é todo mundo que tem o dom de cura. Não é todo mundo. Então, quer dizer, o dom de operação de milagres pode ser que Deus te use uma vez ou outra. Mas Deus te usar direto é um chamado. Deus é que escolhe pessoas para poder dar esse dom. Segundo, seja fiel nos dons do Espírito que Deus já te deu. Por exemplo, você tem o dom de profecia? Ah, eu tenho, pastor. Você está entregando profecia? Não, não estou, não. Então, esquece. Porque a Bíblia diz, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Primeiro, você tem que ser fiel nesse dom que Deus te deu. Deus te deu o dom de línguas? Deu, pastor. Você fala em línguas? Ah, não fala em línguas, não. Então, não dá. Entendeu? Não tem jeito. Deus te deu o dom da palavra do conhecimento? Ou seja, da revelação? Ah, me deu, pastor. Você entrega a revelação? Não, ultimamente eu não tenho entregado, não. Então, esquece. Você tem que ser fiel no primeiro dom, no segundo, no terceiro que Deus te deu. Aí Deus vai te dando mais lá na frente. Entendeu? E terceiro, busca o batismo com o Espírito Santo. Porque não existe dom sem batismo com o Espírito Santo. Primeiro, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ou seja, receber o dom de línguas para depois os outros dons acompanharem. Entendeu? Primeiro vem o dom de variedade de línguas, o dom de línguas, para depois vir os outros. Como é esse dom no dia a dia? Por exemplo, você pode estar chovendo demais. Eu já vi vários livros onde os pregadores estavam numa tenda, nos Estados Unidos, por exemplo, e estava vindo uma tempestade absurda que ia levar a tenda toda com um monte de gente junto. Ele orou e a chuva deslocou. E às vezes a chuva para, a tempestade some. Entendeu? Como Jesus repreendeu a tempestade. Esse é o dom de operação de milagres. Outra coisa, a terra, você é um fazendeiro, a sua terra é seca. Não frutifica de jeito nenhum. Você pode orar e a terra voltar a frutificar. Esse é dom de maravilhas. A água que virou leite, que eu falei. Então, tudo isso pode acontecer. Um pé que não dá limão de jeito nenhum e você colocar a mão nela e determinar que vai dar limão e volta a dar limão, um limoeiro. Então, eu acho que você já entendeu. É quando a natureza muda o seu curso. Entendeu como receber os dons do Espírito Santo de Deus, exclusivamente o dom de milagres? Busque. Se não for para você, Deus vai deixar claro. Deus não vai ficar mandando você buscar igual o bobo, sendo que Ele não vai te dar. Ele vai te fazer uma promessa em cima disso. E aí você acredita nessa promessa. Se você quiser saber mais sobre o chamado, sobre os dons, nós temos um curso onde a gente explica os cinco chamados e os nove dons do Espírito Santo. A gente vai deixar um link aqui na descrição e nos comentários para você entrar e adquirir o nosso curso. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para saber quando a gente está lançando um vídeo novo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.